O Space é o primeiro lugar. Não vou deixar ninguém falar pra ela que ela não é capaz, porque nós somos capazes de tudo, viu? Obrigado. Aqui pra mim. Pra mim. Ah, ô trem bonito. Pra onde estamos indo, Milho? Estamos indo para o navio de Mayara e Maraíza. É, Mayara e Maraíza em alto mar. Nossa primeira vez no navio. E vamos fazer um vlog aqui pra vocês, aqui do canal, que a gente tá devendo conteúdo pra vocês. Deixa o like aí e comenta bastante o que vocês acharam desse vídeo. O tamanho do trem, aliás, navio. Tá ansioso, bebê? Estou. Ele já queria tomar uma rainha aqui, R$18,00 a long neck. Calma, né, bebê? Tem que dar muito like no canal pra você começar a ficar nessa consumação aí. O tal tá lotado. Muita gente, muita gente mesmo. Pegamos aqui, gente, a programação do navio. Olha aqui as atrações, todo mundo que vai estar junto. Pegamos o cartãozinho, a chave do nosso quarto, a cabine, né? Sim. E aqui a programação do navio mesmo. Pessoal, chegamos. Bem-vinda. Olha só, uma cama de casal. Nem viu o banheiro. Vamos ver aqui o banheiro. Olha. Como é que cabe a minha pessoa aí? Ai, cabe. Deixa eu abrir aqui. Ui! Vai levar um tombo já. Gente, é tudo muito pequenininho. Olha, aqui tem um vaso. Pra quem nunca foi, né? A gente também, é a primeira vez. Aí tem um press kit aqui. Renova. Olha, vem um protetor solar, o abadá. O que mais? O que vem aí? Gente, vários nivos pra mim! Bom, continuando. Tem umas toalhas aqui. Será que essas toalhas é pra gente? Claro, né? Não, tipo, pra gente levar pra casa? Não. Aquelas que eu ia levar pra casa também. Eu, que é de um espelho gigante. Temos uma penteadeira. Amei. E temos aqui a nossa varanda. Olha essa vista, galera. Olha isso. Que coisa mais linda. A gente tá aqui no Porto de Santos. Elas apareceram na recepção do navio de surpresa. A verdade, se isso te incomoda, quem está a gente, de ter feito, me chamar de erro, eu chamo de escolha. Não quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Eita, minha boa, que você não quer sair. Como ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de se ter traído De se ter mentido De se ter um bom Estamos aqui dando uma descansadinha. Olha o Miller. Tô me arrumando. Hoje a primeira festa vai ser carnaval, né? Maiara e Maraíza 220 volts. E hoje tem Simone Mendes aqui me maquiando. Daqui a pouco eu mostro como a gente vai ficar bonito, porque a gente vai caprichar. Vocês viram aí que elas apareceram. Todo mundo ficou super louco, né? Que viram elas de pertinho. Cantaram duas músicas. E foi top. Daqui a pouco eu mostro mais. Estamos prontíssimos. Olha o abadá que eu fiz. Com vários brilhos. Escrito na minha arma, Maraíza. Vai estar tradicional. E aí, Miller? Ele está preparado para beber bastante? Eu que te pergunto se você está preparado para minha coitinha. Eu nunca estou preparada. Para isso, não. Deixa para lá. Deixa para lá. Aí, Laura! Se eu fosse fora, eu quero ver. Initial dólar. Mara! Agora, como eu fico nessa casa, não tarei pra mostrar tudo no rosto. Eu pergunto se você for embora. Eu me pergunto se for embora. Mas quando me eu levei, sua cerveja. Eu me pergunto... Curtimos muito Conseguimos uma foto com a Maraiza Bom dia, bom dia, gente Sobrevivemos a mais um dia Vou contar pra vocês O show ontem foi muito bom Simone Mendes, eu amei Porque eu nunca tinha visto um show dela assim inteiro, né Eu sempre vi participações em deveres E Dennis DJ já vi várias vezes Mas é sempre bom acompanhar É bem gostoso pra dançar Final de festa E é isso, agora vamos procurar alguma coisa pra gente comer Que hoje tem mais Hoje é festa junina Um dos momentos mais especiais Poder ver a natureza E agradecer a Deus pela oportunidade Momento do café da manhã E essa não vinha na festa junina? E essa não vinha na festa junina? Amanheceu com elas E essa não vinha na festa junina? E essa não vinha na festa junina? Gente, que mar lindo Verdinho Búzios entregou Entregou o Asteric Gente, não dá nem vontade de ficar aqui, né Tô aqui, ó De boas E o Miller está dormindo Porque ele amanheceu no show da manhã E o Maraíza Último jantar A gente pediu que é o meu Não é lasanha Lasanha Obrigada Aqui pra mim É, o que ficou Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Tá O Alto e o meu sertanejo aqui Com o Maiara e o Maraíza Em alto mar Ai, que chique vocês aqui Muito obrigada Vocês têm A gente acabou que deu certo Deu super certo A gente tá curtindo muito Primeiramente agradecer Pela oportunidade Essa experiência incrível Primeira vez que a gente tá num avião E vamos fazer uma pergunta agora É sobre o universo de mulheres, né Porque Maiara e o Maraíza Daqui a pouco é um sinônimo de mulher Porque vocês se encaixam perfeitamente A gente começou esse navio A gente começou esse cruzeiro O Dia Internacional da Mulher Esse navio está composto A maioria por mulheres E vocês cada vez mais Estão sendo um símbolo de força De resídução De essas mulheres Que não tem o tempo todo Ontem vocês falaram sobre narcisista Pra elas se livrarem do narcisista Depois de sair aqui do navio E, assim Hoje na nossa sociedade Nós fomos criados Pra Copantilma Favodas Receber esse carinho, né Todas elas ali De diversas idades Apoiando pra vocês Eu queria saber Se vocês podem dar um conselho Pra uma mulher Pra uma fã Que tem um narcisista Em sua vida Qual conselho que Maiara e Maraíza Daria hoje pra ela? Vede atrapalhando Atrapalhando o seu crescimento Atrapalhando O seu interno Atrapalhando a sua conexão Com o que é divino Porque Deus ama demais Amar demais Você ama demais As mulheres Tudo que tiver te sugando A gente percebe Tudo que te suga Você tem Por obrigação Você tem amor a Deus Por obrigação De se afastar Não só sobre o narcisismo Mas sobre outras Coisas A mulher pode acreditar Na sua intuição No seu instinto Se respeite Se é o primeiro lugar Não deixar ninguém Falar pra ela Que ela não é capaz Porque nós somos capazes De tudo Viu? Com o seu Deus A mulherada Ela dá conta de tudo Eu falo Ontem eu falei no show E eu repito várias vezes A mulherada Ela é de casa Ao mesmo tempo Ela faz faculdade Ao mesmo tempo Ela cuida dos filhos Ao mesmo tempo Ela cuida do marido Cuida da família Ela vai fazer isso Da melhor forma que precisa Então Mas nunca se esqueça Se é homem primeiro Amor próprio Autocuidado Tem que ser igual eu falei Gente Instinto Intuição Quando você se sentir ali Porque a gente tem Os nossos sinais internos aqui Ele Às vezes Ele já está avisando Narcisista E você não está aceitando Mas confie em você Confie no seu instinto Confie na sua intuição Porque a mulherada Ela é firme mesmo E aí eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo Toda vez que a gente me libera A vez que do amor Eu quero amá-la A minha fruta A presa do lado De fora Toda vez que a quebra Eu bebo Eu bebo Te quero 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 Eu criei filha minha Mas sem boiadeira Pra matar desse mundo Não quero paz Não vai ter pra escolher Pra me morrer E nunca nessa vida Eu bebo No quadro Artista perfeito Que não teria graça Porque a artista perfeita Só em laboratório Mas no laboratório De Maiara e Maraísa A gente quer saber Qual seria a artista perfeita É legal pra saber Um pouco das inspirações De vocês Então pra Maiara e Maraísa Uma artista perfeita Seria a voz de quem? Seria a voz de quem? Nossa gente Tem tantas Ah da Marília Da Marília É uma voz muito segura A gente não tem dúvida A voz da Marília É aquela voz assertiva De uma mulher forte Que já mostrava a força dela Com a voz É um estilo Vocês são estilosas Mas tem alguma inspiração Tem alguma artista Que vocês vai falar Nossa Essa mulher É estilo Cara A Ana Castela Tá dando show De estilos De autenticidade A gente A Ana Eu acho que a Mai Syres Ela tá Nossa Ela já foi pro lado internacional Gostei Gostei Sério Tá super solta Ganhou um Grammy agora Com Flowers Que eu acho Que a forma como Ela tá se pondo Não só com as vestimentas Mas com postura É muita pergunta E o repertório Qual repertório Não falta na playlist de vocês Se vocês gostam de escutar De uma mulher Boa Acho que a Laona Prado Hoje tá mandando Muito bem Muito bem mesmo Eu tenho meu repertório Particular Eu ouço muito Lari Ferreira A Lari é incrível E eu posso Assim Eu tenho Graças a Deus Eu tenho a oportunidade De receber tudo Antes ainda Que vai Que nem Pessoal ouve Simone Mendes Também Simone Mendes Também Mas eu sou apaixonada Viciada na Lari Ai eu tenho várias mulheres Aqui que eu amo De paixão Que é a Anitta Que eu tenho que falar Anitta A personagem Ela é louca caramba Agora ela fez um carnaval Que os looks dela Foram assim Looks maravilhosos Vem fazendo uma carreira Representando Colocando as mulheres Lá em cima As cantoras do Brasil A nível mundial A Luisa Sonza Que pra mim também Tem um poder de fala Muito autêntica E essas mulheres A gente ainda não teve A chance de gravar junto Né Maraísa O cara lá em cima E a Simone ainda falta Um feat Com a Ana Falta A Luisa A Anitta a gente gravou Mas acho que dá pra A gente gravar até o lado E essa artista perfeita É o Maiara e Maraísa Obrigada Viu menina Obrigada